O que é? Uma tumba. De quem? Nossa. Estávamos esperando por você. Você? Onde estou? Não onde? Quando? Incrível. É como ver o passado através de uma janela. Ou você está olhando para o lado errado. Vai, amigo. São os atacantes! São os atacantes! Não! Tem muito pior! Não! Onde? 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 Central 1, aqui é Godfather. Temos um surto de criptóides categoria 3 em andamento a bordo desse navio. O seu objetivo é resgatar o agente duplo-oculto em algum lugar lá dentro. Leituras biológicas sugerem que estamos lidando com novos criptóides. Não sabemos o que os aguarda lá. Mantenham-se ocultos e com os dedos nos gatilhos. Câmbio e desligo. Câmbio e desligo. Cuidado! Inimigos na broca! A inimigo está atacando a broca! A broca está na metade do caminho! A broca está em favor, ataque! Eles estão atacando a broca! A moça está atacando a broca! Essas são todas as colmeias! Vamos lá! Colmeia destruída! Vamos para a próxima! Vão! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tinha dormindo! A Broca está foda-se! Mandei-os longe da Broca, está quase lá! Tinha a Tiena! Tinha a Tiena! Seu Sanku para algo depois! Isso parece útil. Posso fazer algo com isto? Isto é ótimo. Isso é ótimo. O que é isso? 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 O que é isso?